Pra todas as mina firmeza, pra todos os lá da peste, vai começar mais uma Batalha da Oeste A batalha quer o que, quer o que, quem que há vai matar ou vai morrer A batalha quer o que, quer o que, quem que há vai matar ou vai morrer Sem maldade eu faço verso na track, isso é o que separa os homens dos moleque Tomar cuidado com o Judas com o pé de break, que ele não rouba Jesus, vem na batalha e rouba bag Certo, tem que ficar muito ligeiro, vou fazendo o meu verso que eu já sou guerreiro Esse é o Apolo, mas quem diria, bate no peito e ele fala que da leste ele é cria Só que isso é uma hipocrisia, se a batalha fosse no dia da aldeia, cê não colaria E aí, o que que cê vai dizer é a conduta, só que é hype, mó postura de puta Se eu falo, não falo da prostituta, eu vou dizer, porque elas tem postura diferente de você Sabe por que? Eu vou até amanhã, elas trampam por dinheiro, não por like no Instagram E aí, o que que há? Ele se atacou, você vai deixar Me conheceu agora, mas é normal desses MC fraco falar da caminhada alheia Agora olha pro Andrade e pergunta pra ele se eu não copo lá na leste antes de colar na aldeia É isso que eu toquei agora, sem maldade mano, nas rimas nós investe Agora no contra você vai tá assistindo, e vai ser contra a aldeia que eu vou representar a leste Filhão, cê fica quieto no seu canto, sem maldade mano, agora eu te matei E sinceramente cê vai tomar logo um espanto Nessa fita mano, as caminhadas eu que sei, até porque meu mano você fala muita merda Like no Instagram, agora você embrasa Pra mim like no Instagram é porra nenhuma, a maior joia da minha vida tá dentro da minha casa E ela vai, faz a correria, cê sabe que por ela eu não vou desistir E sabe qual foi o meu maior orgulho de hoje? Ela mandando mensagem falando que vai me assistir Aê, cê sabe vendo mano, por isso que agora eu vou rimando, eu não tô obeso Ah, o estadual teve pra mim, com a minha família, o dobro do peso Mas cê sabe que a caminhada é uma só Eu vou fazendo um verso e eu faço com amor Não invejando o corre do meu desirmão E é isso aqui que vai separar os MC do rimador Ooooooo Ooooooo O bagulho foi louco E sem a maldade Volte pra um só aí com vontade, faça muito barulho Para quem gostou das imas do LIT Ooooooo Para quem gostou das imas do Apalo 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 a zero e tudo que vai Volta Vocês querem o que? Sarque Só levanta a mão, caralho Ooooooo 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 Pergunta porque eu tô colando aqui até agora E colo todo fim de semana Eu faço isso mesmo porque eu amo e eu acho isso bacana O foda fala na aldeia, mas cê sabe como é Tem vários curumim que sonha em ser pajé Aê, mas isso cê não é Precisa matar a responsa, por isso parar de baixo do pé Maluco, você não rima bem Desculpa te avisar que eu te atropelo no pique de um trem Porque cê nunca escutou o tem E quando cê pega pra rima, você nunca manda bem Você sabe que eu não te esculacha Minha aldeia não é ar que flecha, é mais que caixa Levanta a mão de ele Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão É assim ó, é assim ó Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mais forte ó, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap MC de internet Colava na batalha da leste, pergunta pro Andai Juris perguntou, realmente ele colava Só que quando a batalha começou da hype, cê abandonou Puta, o que que você tá falando? Sabe que agora a sua vida agora tá por um fio Claro que você tá aqui hoje Todo sábado você não tá, cê só tá aqui que é desafio A honra é batalha na sua casa, é o colo na sua casa que é mais difícil Que o verdadeiro bravinho só aprende a voar quando ele é lançado ao precipício Por isso que eu dou a tua cara na sua Sabe que aqui é sem gracinha Vou fazer um verso, hoje eu sou proverso Contra o seu universo, eu não ligo pra folia A mãe dele vai colar Certo que agora no verso eu já vou te falar Minha mãe não tá aqui mesmo assim Que eu roubo ela porque dia de sábado tem que trabalhar Terceiro! 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 Ai! Quem começa, Beliz? Apolo! Ixi! Litina a voz! E aí, família? Isso é batalha, bate e volta, um ato quando responde e a plateia quer o quê? Sander! Isso é batalha, bate e volta, um ato quando responde e a plateia quer o quê? Sander! Aê! 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 Ele é o Pajé, eu sou o Curumim, sabe que agora no verso você dá falha na batalha? Realmente é porque o soldado que tá trocando tiro enquanto você vai ficar só com as medalhas Ih! Aí você tá ligado né mano? O que eu vou fazer na rima, a sua ideia é monga, o que adianta você ficar com as medalhas? Se eu tô trocando um tiro atrás da minha honra, realmente eu sou o Curumim, tô dando tiro de Zara Batana Ele tá se achando um fodão só que você perdeu sem sua dosa bacana, não vai arrumar nada Sabe que essa aqui é a caminhada, sabe que agora esse é o caminho Como ele tá falando que ele é índio, se ele é apropriado ou cultural? Se você é japonêsinho Cê é branco também, isso daí não significa nada e não é batana Sinceramente cê fala Zara Batana, só liga pra roupa de marca e acha Zara Bacana Aê! É assim que seu rosto só pensa, sem maldade mano agora não tô na vista Se eu tô no time da Leste é porque aqui eu tenho rebeito, isso não se compra, isso se conquista Aê filhão, fica quietinho, sinceramente mano eu vou te matar Então aqui agora eu vou causar seu fim, mano o Apollo vai te assassinar Você vem falar Curumi meu mano, cê sabe que agora o seu verso aqui já desperta ira Na verdade você tá achando que tá frente, mas cê tá indo pra trás, né Curumim, cê é Curupira Olha as ideias desse cara, sabe que agora eu faço o verso que é sem caô Sou Curupira no meio da floresta, cê não vai achar PM porque você é caçador Aê! Olha o que ele tá falando, que o Leste não é Mandrake, ele porta a Zara Só que se fudeu só se gente voando eu não porto Zara, porque só curto o zóio da cara Só o zóio da cara, cê só curte o zóio da cara Fala até mentira, você toma um Curupira, na verdade batalhou contra o Apollo, você toma um coro e para Já era! Assim que seu fim, filhão, sem maldade agora mano eu vou te dizer Cê quer falar de Curupira? É do Brasil, cê é mais um pecado que a voadora do Pererê Sem maldade sabe que eu tô fazendo meu freestyle, cê sabe que eu faço improvisação Não sou Curupira, eu sou doce, cor de rosa, marechal, tô escondendo o pé da cruz desse pulmão Puta! Sabe que agora eu tô rimando, tô fazendo o verso aqui na visão Quando eu não tiver na doitadão, eu tô pegando minhas mina Porque dentro do boné eu tô escondendo o meu pulmão Tá escondendo o seu pulmão não, o seu pulmão pelo menos aqui já ficou pra trás É que eu sou Sassi Pererê, com Gabriel Pensador ouvindo o cachimbo da paz Aê! Cê sabe que você é ruim, mas seu verso não dá paz e por isso não evolui A sua mente não flui, aprende alguma coisa que cê pega contra o Apollo, só discute e desflui Sabe qual o problema desses cara que vive na frente das câmeras e acha que é super estimado Que vai mandar as rimas repetidas, só que ele se pode que eu vi e o vídeo já tá gravado Fruta, tá mandando rimas repetidas, sabe que agora elabore Ele falou do Curupira, respondeu a própria rima Eu falei do bote, cor de rosa não respondeu, cê não conhece o Flowcore Flowcore? Nem existe, sem maldade mano você só grava um story Por isso mesmo que nessa pista cê sai triste Na verdade mano você tá ligado que Apollo vai chegando fazendo esse improvisado Não é Flowcore, é Flowcore e Taylor Feb Sleepknot é um puta mascarado Barulho pra essa batalha familiar Pro ordem de rima, barulho quem gostou das rimas do Lich Barulho quem gostou das rimas do Apollo Apollo para final, certo? Barulho pro Lich familiar e sem maldade Bradечь obora Também Ficadas Para later